Quem Vai Me Abraçar E quando tantas tardes gelam, ninguém vai me esquentar Eu sei que é você, a todo instante vai me amar Quando eu olho que a vida vem se tornando Eu vejo que tudo se resume a te amar Um dia sorriu e eu acordei Foi o melhor que já nasceu E é você, e só você quem o fará durar Não até o fim, até o ciclo terminar Não até morrer, e o pó à terra misturar Seja para sempre, todo sempre O eterno altar Sou eu quem vai amar, quem vai saber te acalmar Sou eu quem vai ouvir sua doce voz e vai chorar É nesse colo aqui que vai poder te denunciar E mesmo na ausência o coração vai te levar Como eu poderia apagar tudo isso? Eu reviveria outras quinhentas primavera Olha pra mim, veja o que eu era Uma ilha a ser descoberta E você passou por ali Não até o fim, até o ciclo terminar Não até morrer, o pó à terra misturar Seja para sempre, todo sempre Não até o fim, até o fim, até o fim, até o fim Não até o fim, até o fim, até o fim, até o fim